Olha só, pessoal, a Polícia Civil está fazendo uma operação para prender acusados de homicídios e feminicídios em várias partes do Brasil. Aqui na região, os trabalhos começaram no fim da madrugada. Jéssica Taboas está em frente à seccional de Arassatuba, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Taboas, bom dia para você. Quantas pessoas foram presas até agora? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, algumas pessoas já foram presas sim, viu? Na região de Presidente Prudente, 25 pessoas foram presas. Segundo a polícia, além de feminicídio e homicídio, alguns suspeitos foram detidos também por tráfico de drogas, porte de arma e pela lei Maria da Penha. Na região de Arassatuba, são 10 mandados de prisão que estão sendo cumpridos aí na cidade, também em Buritama, Guararapes, Luizânia, Bilac e Clementina. A operação ainda está em andamento, portanto, até agora na região, ninguém foi preso. O mandado, Casa Grande, de prisão em Clementina, que eu comentei agora, é contra um homem suspeito de feminicídio, homicídio e tortura. Inclusive, um desses crimes foi cometido pelo rapaz em 2012, no Piauí. Bom, em São José do Rio Preto, equipes da Delegacia de Investigações Gerais, do Grupo de Operações Especiais e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, estão nas ruas cumprindo mandados em 33 cidades. Até agora, segundo informações que nós obtivemos, um homem de Badibacite foi preso por feminicídio. O balanço completo será divulgado hoje à tarde, Casa Grande. Tá certo, Jéssica. Obrigado aí pelas informações. 26 pessoas presas já na região e a tendência é que esse número cresça ao longo das próximas horas. Um bom dia pra você e um bom trabalho.